Bom, então, continuando aqui, a segunda parte da nossa primeira aula, né? Então, aqui, ó, a gente, nesse outro slide, a gente tem a história natural da doença dividida em dois períodos, né? O período epidemiológico e o período patológico. O período epidemiológico é aquele período pré-patogênese, ou seja, é aquele período que antecede a doença instalada em si. Então, interesse dirigido para as relações suscetíveis em ambiente. Então, o que está deixando a pessoa suscetível a adquirir aquela doença? Por exemplo, hoje, a gente sabe que aglomerações deixam o ser humano mais suscetível a adquirir o COVID-19, certo? Período patológico, que é a instalação da doença em si. Então, neste período que a gente considera de patogênese, já começam a ocorrer as modificações dentro do organismo vivo. Então, a doença já se instalou e já está demonstrando seus sinais e sintomas, tá? Período pré-patogênese, ó, que é o primeiro período, é a própria evolução das inter-relações dinâmicas que envolvem, de lado, os condicionantes sociais e ambientais e, do outro, os fatores próprios e suscetíveis até que se chegue a uma configuração favorável à instalação da doença. Então, nesse período, a gente vai analisar a situação sócio, né, econômica do ambiente e a situação da pessoa. Quando eu falo da pessoa, a gente pensa, essa pessoa, como está a saúde dessa pessoa? Ela está saudável? Ela está com todas as suas funções equilibradas? Ela tem uma boa nutrição? E quando eu falo as condições sociais, a gente pensa, como essa pessoa vive? Qual é a situação na moradia dela, né? O que que ela se alimenta? Ela tem condições de ter uma boa alimentação? Então, a gente sabe que a pessoa que menos acesso tem a uma boa nutrição, a uma boa condição de higiene, ela está mais suscetível a evoluir para o próximo período, que é o período de patogênese, tá? Doença em si. E quais são os fatores sociais, então, que influenciam o período pré-patogênese? A gente tem fatores socioeconômicos, né? Então, a gente tem situações onde as pessoas menos privilegiadas, elas estão mais suscetíveis a adquirir patologias porque elas não têm uma boa alimentação, né? Elas não têm acesso à grande parte de informação, ao passo que as pessoas que têm uma condição privilegiada melhor, elas estão menos suscetíveis. Fatores sociopolíticos. Entra aqui a discussão política, né? Participação consentida, valorização da cidadania, participação da comunidade, transparência das ações e acesso à informação. Então, a gente pensa lá na Itália. O que a gente escuta muito falar agora nessa época de Covid-19 em relação à Itália? Que a Itália demorou para fazer o distanciamento social, né? A Itália demorou para alertar a população da importância e perigo dessa doença. Então, houve questões políticas, né? Houve questões políticas onde o governo não quis causar um alarde tão grande, certo? Fatores socioculturais. Então, entra aqui preconceitos, hábitos culturais, crendices, comportamentos, valores. Olha só, gente, vamos pensar agora fatores socioculturais. Lá na China, onde surgiu o Covid-19. O que vocês cansaram de ver em vídeos? Não foram os chineses se alimentando de animais crus, animais vivos, animais exóticos, né? Animais... É rato, é morcego, é cobra, é sapo, não foi? É uma cultura, é a cultura dele. Então, vocês concordam que essas pessoas estão muito mais sujeitas a adquirir uma doença como aquela que não tem esse hábito. Infelizmente, isso aconteceu e foi uma doença que se propaga muito rápido, né? Fatores psicossociais. A gente pensa aqui na marginalidade, na falta de apoio, nas condições de trabalho difíceis, na carência afetiva, a parte emocional. Como essa pessoa está emocionalmente? Se a gente não está bem emocionalmente, a gente está mais suscetível a adquirir doenças, tá? Fatores ambientais, ó, que influenciam. Acessos a agressores ambientais. Então, a questão de muitos micro-organismos existentes, a gente tende a não acreditar naquilo que a gente não vê, mas ao redor do nosso corpo, em cima dos móveis, está cheio de micro-organismos, né? E industrialização crescente. Então, a industrialização é muito importante para a nossa sobrevivência, mas ela também causa muitos transtornos, como, por exemplo, a poluição, né? Substâncias carcinogênicas. Então, a pessoa que fuma muito, a pessoa que se alimenta mal, que introduz... Muitos alimentos perigosos à saúde, tá? E aqui o período de patogênese, então, seria a implantação e evolução no homem da doença. Então, esse período vai se iniciar com as primeiras ações que os agentes patogênicos exercem sobre o ser afetado. E elas seguem, né? Com as perturbações bioquímicas em nível celular, continuam quando elas afetam a função do organismo como um todo, né? Podendo ser permanentes, podendo ser crônicas, podendo levar à morte ou à cura, ou até mesmo alguma deficiência, tá? Então, os níveis de evolução da doença no período de patogênese. Obrigado.